O que ficou no jogo de hoje foi a classificação, primeiro tempo equilibrado, nem para lá nem para cá, jogo dessas responsabilidades, tivemos a felicidade de fazer um gol, um erro, uma infelicidade deles, e aí o primeiro tempo foi equilibrado, mas para baixo. No segundo tempo eles acharam um gol com competência de bola parada logo com um minuto e pouco, eles foram melhores do que nós no segundo tempo, imprimiram um ritmo forte, um ritmo bom, nos superaram, achei que no segundo tempo eles tiveram o domínio, o controle mesmo, é onde a gente tem que ajustar e arrumar. Então eu acho que psicologicamente depois daquele gol ali nós demos uma baixada, é onde conseguimos manter o equilíbrio, na sequência eles fizeram um outro gol, então ali ficou difícil, e aí você fica, sai, daqui a pouco toma um gol, não, né? Então foi para os pênaltis a vantagem que nós construímos por um bom primeiro jogo contra eles, e aí nos pênaltis tivemos mais competência, Demison espetacular, os atletas que bateram todos espetaculares, e conseguimos passar para a semifinal. É assim, jogos de mata-mata, você tem que estar pronto, preparado para todas as hipóteses, para todas as possibilidades, hoje principalmente o nosso meio campo foi bem abaixo, com os nossos atacantes, tivemos uma partida bem abaixo desses setores, tanto de ataque quanto de meio, então acho que isso aí foi ruim, para que a gente pudéssemos ter um equilíbrio maior no jogo, principalmente no segundo tempo, de controle, e não sermos dominados como fomos nesse segundo tempo. Mas é como eu falo, o mata-mata é o segundo jogo do que você trouxe de lá, e teve a possibilidade dos pênaltis, onde fomos brilhantes, tivemos a competência, mérito dos atletas, por isso, e a equipe, no geral, pelo trabalho, pela campanha, merecia com certeza avançar de face. Nós não repetimos, agora que nós começamos a repetir a equipe novamente, e após a classificação na segunda fase, oitavas e quartas, que nós conseguimos repetir mais a equipe. Então, essa queda, eu não diria nem queda, essa oscilação, nós estamos oscilando momentos, hoje foi o primeiro dia que eu vejo que nós tivemos um domínio contrário numa segunda parte, que eles nos dominaram. Porém, é organizado, sem entrarem, isso tudo, mas tiveram mais posse, mais velocidade, cruzamentos pelo lado. Então, o que nós passamos? Nós passamos por um Covid com quase todo o elenco, gente. É jogadores que ficaram 14 dias parados, quando eles voltaram não tinha tempo de a gente fazer novamente parte física, fazer todos os processos. Então, nós estamos com todas essas dificuldades superando, e você imagina a cada dois dias jogar, não há ser humano que aguenta, não tem lógica. Então, essa situação é uma oscilação normal dentro da competição, principalmente por muitos atletas nossos terem passado por esse problema. Nós tivemos perda de 12, 13, acho que 14 atletas, daí para lá, então isso é uma situação normal. Então, o que fica é isso. Mas pouca gente vai ter essa compreensão. Então, o que fica é isso, e isso é claro, notório, essa oscilação por conta desses problemas que nós tivemos. Então, da segunda rodada em diante, nós não conseguimos repetir a equipe mais. Quando iniciou, os atletas vieram diretamente do Covid, alguns com dois dias, três dias, já foram direto jogar. Então, de 14 dias parados. Então, é normal termos esse problema. Acho que em jogos de mata-mata você não pode vacilar. Nós tomamos dois gols de bolas paradas, não pode, não pode. Então, são aqueles detalhezinhos que a gente fala. Você tem que estar ligado nos detalhes, você não pode dar brecha. E hoje, como eu falei, como o nosso meio campo, o ataque, não teve no seu nível de costume, então são muitas peças, não foram um ou dois jogadores. Então, isso é ruim. Mas agora é ter tranquilidade, descansar e melhorarmos, que esse poder de concentração tem que ser fundamental para que você possa não cometer esses equívocos, esses erros e sempre conseguir estar avançando. Agora chegamos a mais um degrau importantíssimo, para que a gente possa ter dois confrontos maravilhosos que vão vir pela frente. Com todos esses problemas, como a gente falou do Covid, estamos fazendo uma grande campanha. Até então, acho que é o décimo jogo, com oito vitórias e um empate. E hoje passando de fase, mesmo com isso. Então, eu falo assim, acho que são números expressivos e está atingindo as classificações, chegando, está brigando novamente. Então, se nós formos ver com os outros que classificaram também, é clubes que investem, são clubes fortes, são clubes que também brigam por isso. Nós acabamos hoje de eliminar uma equipe que veio da Série 1 do Campeonato Paulista, que tem uma estrutura boa, que tem investimento forte, que tem treinador, equipe, elenco de bons atletas. Então, eu falo assim, não tem moleza, não, não tem facilidade. Então, a gente fica muito feliz disso, porque o grupo, os atletas, a diretoria, pelo trabalho que vem sendo feito, comandado pelo nosso presidente, todos merecem. Então, assim, não é fácil você já estar numa semifinal novamente, e depois de 2017, voltar para isso, voltar. Acho que dá essa esperança e ilusão a todos, torcedores, a todos que participam, a todos que amam a portuguesa. Então, acho que isso aí é muito gratificante, e é o que nós queremos, também devolver ela a um grande cenário. Mas, temos mais dois jogos pela frente aí, dificílimo, para ver o que acontece. E aí, torcedor Lusitanos, já fez o seu plano de celular da Lusafone? Ainda não? É tão fácil, é só acessar www.lusafone.com.br e adquira o seu. E, ah, não esquece de se inscrever no nosso canal, hein? E, ah, não esquece de se inscrever no nosso canal.